Então, essa escola, a gente fala que ela foi ocupada, assim, do nada, porque nós marcamos uma assembleia por redes sociais. Daí ficou um povo lá embaixo, alguns estudantes lá embaixo. Tinha muito aluno aqui dentro da escola. Vamos fazer uma assembleia, então, lá no auditório da escola. Daí subiu mais de 100 alunos, subiram essa ladeira para fazer a assembleia no auditório e a escola foi ocupada dessa forma. Essa escola é uma escola gigante, que tem diversas salas no subsolo e a gente não tem acesso. A gente limpou a sala de física, a sala de química, a sala de informática e a gente não tinha acesso a isso. E a gente quer ter acesso à nossa escola, a gente quer sentir que aqui é o nosso espaço, que a gente tem, sim, que programar uma aula de química no nosso laboratório, que a gente quer, sim, ter um aulão de informática. Lá em cima tem uma sala de balé que ninguém sabia. A gente quer, sim, colocar cultura aqui dentro. Aqui tem um auditório com diversos instrumentos, a gente quer colocar música. Tem a piscina, a gente quer fazer uma atividade na piscina. Bom, aqui tem várias salas que poderiam estar sendo utilizadas. Tem laboratório aí com telescópio que não é utilizado para nós. Que nem a questão dos livros. Tem salas aí cheias de livros, entupidas de livros, que poderiam ter sido distribuídas para vários alunos. Tem escola que falta livro aí. Tem livro que, se tu for ver, desde 2009, que não vai ser mais utilizado, que vai ficar aí sendo um peso na escola. É um descaso muito grande. E, assim, a gente quer ter acesso ao que vem para a escola, como vai ser gasto. E decidir, olha, vai ser gasto aqui, mas a gente acha que está precisando mais aqui. Então, vamos investir aqui. Então, a gente quer ter o controle. Chegou um projeto para a escola, a gente quer falar, olha, a escola está precisando disso. Os alunos querem isso. A gente quer colocar isso em pauta. Isso aqui é um prédio do poder deles, né, cara? Do sistema. Então, para os caras, acho que a gente estar aqui é um incômodo para eles. A gente está lutando pelos nossos direitos, está começando a questionar e não só aceitar. Aqui é uma escola, digamos, muito mal falada, porque aqui é uma escola isolada e aqui só tem gente de comunidade. Eu, por exemplo, moro aqui, no Morro dos Prazeres. Aí, a mídia vê preto, favelado, lutando pelo seu direito e quebra pau. Já teve diversas denúncias. E quem está aqui sabe que é mentira, que é uma coisa para cair o movimento. A gente acompanha na televisão que é totalmente moldado, como eles jogam a ocupação. Eles moldam tudo. Aí, um exemplo, colocam a ocupação, mostram os alunos fazendo comida e tal, e depois mostram uma mãe falando que é perigoso, que os alunos vão beber, que os alunos vão fumar, que os alunos vão fazer orgia dentro da escola. A gente está aqui não é para brincar, e sim para lutar. Tanto que a gente está aqui organizando todas as salas, pintando parede, trocando lâmpadas, fazendo toda a manutenção da escola para que melhore para a gente, para todo mundo, não só pensando na gente mesmo. Nós criamos uma página, Ocupa Monteiro. Assim que a escola foi ocupada, a gente teve uma vontade de que a escola foi ocupada com mais de 100 alunos. Então, os que saíram daqui já foram avisando para os colegas e tal. E de imediato a gente criou uma página, e a página nos ajudou muito, porque aqui nessa escola já tem um grupo no Facebook, a gente divulgou a página direto no grupo, fizemos um grupo no WhatsApp também, e fomos divulgando a página, porque é na página que a gente posta as coisas que a gente está fazendo aqui. É na página que vêm pessoas de fora, pessoas daqui da comunidade, elas falam conosco pela página. Perguntam se a gente está precisando de doação, se pode contribuir, falam que tem uma paixão artística, que quer fazer um aulão, quer fazer um debate, quer fazer uma dança, por meio da página que isso é decidido. O ensino proposto pelo nosso governo, ele incentiva a pessoa a vir aqui buscar o diploma, para conseguir depois uma faculdade ou um emprego. Desse jeito a galera não aprende, elas vêm aqui para engolir e aceitar do jeito que é. Eu já terminei o ensino médio, e ainda não consegui passar no vestibular para o que eu queria, minha nota não é suficiente, e eu acho que aqui eu tenho tido vontade de aprender. Aqui a gente tem aprendido muito com os outros, a gente tem aprendido um coletivo, como eu tinha falado, somos peixes pequenos, cada um peixe pequenininho e tem tubarão a solta comendo um por um. Se a gente não sincronizar e todo mundo se juntar para combater esses tubarões, daí que ficam roubando nosso tempo, nossa vida, nosso dinheiro só, Eu acho que se a gente não sincronizar, não sair e tornar esse cardume bem maior, a gente não vai conseguir combater, porque a gente é muito maior que eles, a gente tem a força de vontade, a gente tem tudo que precisa para ganhar deles, a gente só não tem a sincronicidade. Os alunos que estão ocupando as escolas, eles estão vindo só para somar, só para acrescentar.